O software CAD tem como objetivo melhorar o trabalho em equipe em torno de desenhos técnicos. Na realidade de hoje, os fluxos de trabalho em CAD modernos exigem ferramentas mais modernas para trabalhar de forma eficiente em arquivos DWG em qualquer lugar. Deixe-nos apresentá-lo o Ares Trinity of CAD Software, permitindo que as equipes obtenham uma verdadeira colaboração entre plataformas e dispositivos. Ares Commander está simplesmente trabalhando como você sempre estava acostumado, tanto em 2D como em 3D. Você pode usar arquivos locais como antes, mas você também pode sincronizar seu trabalho com um grande número de serviços em núcleo e permitir a colaboração em tempo real com outros usuários e dispositivos. Nada para instalar, nada para atualizar. A versão online Ares Cudo permite que acesse e modifique seus arquivos em qualquer computador ocasional diretamente ao navegador de internet. Com o Ares Touch, você pode levar seus desenhos para o local e eles estarão sempre atualizados. Os feedbacks podem ser compartilhados como fotos, áudios ou comentários de texto. E as alterações ou novas contribuições serão notificadas por e-mail. Você pode ver o histórico da versão de um desenho, comparar modificações e, se necessário, reverter as alterações. Você pode até mesmo compartilhar um link gratuito e protegido por senha, somente para a visualização de um desenho. Para que as pessoas sem acesso aos produtos Ares possam compartilhar seus comentários usando o navegador. Obtenha o Ares 30 de CAD para adotar tecnologias modernas e melhorar a colaboração. Visite nosso site para saber mais e ativar um teste gratuito de 30 dias.